Mário Almeida, treinador da Seleção Nacional de Hockey em Campo, que vai liderar os linces no europeu que vamos disputar na Suíça, em agosto próximo, entre os dias 12 e 18 de agosto. Mário, como é que está a correr esta experiência de liderança da Seleção Nacional Sénior? Para já bastante bem, temos pouco tempo, mas para já com todas as dificuldades e toda a pressa, digamos, com que tudo foi feito, acho que bastante bem, não se podia poder pedir melhor. Para este europeu, qual é realmente o principal objetivo desta equipa? Eu diria que crescer é a situação mais importante que temos neste momento, que pôr à frente. Evidentemente que o sonho seria repetir o feito do Luís Jorge em 2005 na Ucrânia e dessa equipa, mas eu creio que até fruto da tendência que se tem vindo a acentuar nas Seleções Sénior Nacionais de descida, digamos, de resultados em relação ao ano anterior, nomeadamente desde 2005, temos vindo sempre a piorar de dois em dois anos. Eu acho que um primeiro objetivo enquadrado no crescimento que referi seria precisamente o de fazer melhor do que anos anteriores, que significaria inverter o ciclo de descida que já vem de há muitos anos. E desse ponto de vista, nós começamos com uma pool que tem Suíça, Suécia e Eslováquia. Qual destes adversários consideras ser o mais difícil para Portugal? Não me preocupa rigorosamente nada, é-me igual, dir-te-ia que aqui é a Suécia o mais difícil porque é o próximo. A minha preocupação é essencialmente connosco e com aquilo que nós vamos fazer. Portanto, a minha ideia é que sejam as outras sete equipas, as primeiras três e depois as outras que venham a calhar connosco, que se preocupem connosco e não... Até porque já não estou há muito tempo nestas andanças, não tenho visto divisões ser-se e portanto não sei, não faço a mínima ideia do que nos espera e para mim preocupa-me os nossos e fazer tudo o bem feito do nosso lado, porque tenho a certeza que a este nível se fizermos tudo o bem feito do nosso lado, as coisas vão correr bem seguramente. Nós estamos num processo de renovação da seleção. Como é que está a correr este processo e até que ponto é que achas que ele pode ser positivo, enfim, ou negativo, se é que é negativo, para o desempenho da equipa no União Europeia? Bem, quando se muda pode acontecer duas coisas, podemos mudar para melhor ou podemos mudar para pior, eu espero obviamente que se mude para melhor. De todas as maneiras, foi uma perspectiva que a direção da federação me transmitiu na primeira conversa e foi coincidente, é absolutamente coincidente com aquilo que eu penso. De facto, estava na altura de renovar, nesse sentido, quisemos manter um grupo de jogadores experientes que é sempre importante nestas andanças e quisemos claramente marcar dois grupos. Um grupo de sub-26, que é o grupo que nos permite pensar a dois, quatro, seis anos que ainda pode estar a este nível e depois começar a introduzir o sub-20 na perspectiva de dar-lhes outras rotinas e de começar já a olhar para o europeu que vai ser feito aqui em Lousada em julho do próximo ano. Até nestas alturas de grande dificuldade financeira, faz todo o sentido que, para além de termos muita imaginação, consigamos também aproveitar algum dinheiro que é gasto o mais possível, incluindo jogadores sub-21 nos sénios, incluindo jogadores sénios em treinos de sub-21. Acho que faz parte um bocadinho da imaginação que é preciso ter. E, portanto, a ideia foi, para além de renovar a seleção, foi lançar já as bases do que vem aí para a frente, nomeadamente na questão dos sub-20, que no fundo iniciaram agora a preparação para daqui a um ano, que é, digamos, que algo inédito. Obviamente que alguns deles têm muita qualidade e, consequentemente, nessas sendas já entram connosco aqui, são quatro da convocatória que poderão entrar no próximo ano e, portanto, acaba já por lhes dar, aos quatro da competição e aos 21 que estiveram connosco desde o início, começar-lhe a dar já bastantes rotinas para o futuro. Portanto, eu creio que a ideia, quando se rejuvenesce, é porque efetivamente já se sentiu que alguma coisa é preciso mudar e, portanto, creio sinceramente que é no caminho da melhoria que se vai e espero que assim seja, sobretudo trazer estes jovens que, obviamente e na prática, terão muito mais europeus na frente e quanto mais cedo começarem nestas andanças, em teoria, no médio e no longo prazo, o melhor será. E, no seguimento, o que estás a dizer? Portugal participa nesta prova agora em Agosto e, enfim, vem de um trabalho de dois anos, onde participou em duas bandas da Liga Mundial, onde teve um europeu de sala, até que quanto é que esta experiência que Portugal teve e, principalmente na Liga Mundial, contribuiu para o desenvolvimento destes atletas para serem melhores jogadores, por exemplo? Ah, bem, a experiência, sem dúvida, que foi bastante útil, com certeza, sobretudo na Round 2, porque, efetivamente, os atletas que foram, a comitiva que foi, teve a oportunidade de assistir a um nível bastante alto e ao qual, de facto, não estamos habituados e, evidentemente, que se aprende muito com o exemplo e com este tipo de questões e, portanto, obviamente que a nível de exemplo não há melhor palco para estar e, consequentemente, a experiência aí, evidentemente que foi muito grande e ajuda bastante. Não obstante, por outro lado, há aqui muitas mudanças, o Roberto vai continuar na baliza, mas, por exemplo, vamos jogar com o Carlitos da Libro, que não jogou na Liga Mundial, vamos jogar com o João Santos, que não esteve na Liga Mundial, a médio centro, vamos estar com o Bruno Santos, avançado centro, que não jogou aí na Liga Mundial. Depois temos alguns jogadores, cerca de metade, que não estiveram na Liga Mundial. Vamos jogar, por exemplo, com o David, a extrema-direito, que creio que nunca jogou na seleção, a extrema-direito. Vamos jogar com o Leandro, a extrema-esquerdo, que não tem estado e ou não tem jogado nessa posição. Diria que vamos manter o Ivo, entre o direito e o Tavares, a extrema-esquerdo, embora num meio campo diferente do que tem sido ultimamente. Mantemos o Mendes, a defesa-direito, creio que isso se mantém em relação à Liga Mundial. Temos o Ricardo Fernandes, exclusivamente a central. Temos finalmente um defesa-esquerdo com rotinas, que é o João Nuno. E depois temos o Tiago Sampaio, que é só 21 este ano, que pode jogar em qualquer um dos três lugares da frente. Temos o Arnaud, que não tem estado, que pode jogar a defesa-direita, a anterior-direita ou a extrema-direita. Temos o Hélder, que pode jogar avançado centro, mas também nos pode permitir, quer inverter o triângulo do 4-3-3 puro, quer passar a jogar 3-3-1-3, porque pode fazer o 10. Temos o outro numa forma fantástica, que pode jogar em vários lugares, no meio campo e na frente. E, portanto, temos aqui, a nível tático, um paradigma completamente diferente do que veio de trás. Portanto, sem querer, obviamente, renegar o passado, até porque seria injusto. A nível de experiência, sim, mas a nível tático e de posicionamento dos jogadores, já dá para perceber que, de facto, a alteração é muito grande, com várias inovações. E aqui voltamos um bocadinho atrás. Quando se muda, podem acontecer uma ou duas coisas. Ou se melhora, ou se piora, evidentemente que a expectativa será melhorar, obviamente. Mas creio que este caminho é mais condizente com o nível dos jogadores. E, portanto, é por aí que vamos. Juntando isto à questão da renovação, creio que, de facto, se pode pôr o momento zero, digamos, das seleções neste momento. E ver como o gols há desde o início, apesar de ser só um mês, ver como é que conseguimos pôr isto tudo a funcionar em tantas ideias, tantas revoluções, em tão curto espaço de tempo. Vamos lá ver. Mas, mesmo assim, nada com uma bola de confiança, porque senão também não estaria feito. Queria só aproveitar para deixar uma palavra de especial apreço a dois jogadores em particular. Por acaso, ambos guarda-redes, que são o Vina e o KB, que estiveram absolutamente extraordinários, a nível de atitude, de aplicação, empenho, tudo. E, infelizmente, não posso levar quatro guarda-redes. E esta decisão dos guarda-redes, se não foi a decisão mais difícil da minha carreira, anda lá perto. E, portanto, queria deixar o meu agradecimento e o meu reconhecimento público, quer ao KB do Fofó, quer ao Vina da Académica de Espinho, porque, efetivamente, representam aquele tipo de pessoas que nos faz acreditar que, mesmo com pouco dinheiro, ou com poucas condições para treinar, ou o que quer que seja, faz-nos sentir que, de facto, temos alma. E, no meio daquilo que quisermos agora fazer e tentar passar do hockey paixão, eles serão, com certeza, dois símbolos muito fortes desta personalidade, desta atitude, desta presença. Mas, claro, há decisões a tomar, mas não queria deixar, em particular, estes dois, sem esquecer outros, obviamente, mas estes dois, em particular, eu não queria deixar de lhes deixar um grande obrigado e um grande bem-lhes aos dois, por tudo aquilo que têm feito pelo hockey português e que fizeram, em particular, neste último mês. Esperemos, então, que essa alma realmente leve o barco a bom porto e que nos leve longe. E boa sorte, então, para este europeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.